Para de ficar chamando comida de lixo. Lixo são os detritos que a gente produz e isso inclui os restos de alimentos que nós jogamos fora. E muitas pessoas pegam esses restos no lixo para comerem, porque não tem acesso aos alimentos que a gente geralmente tem. Então chamar comida de lixo é no mínimo irresponsável. Por mais que um alimento não tenha valor nutricional, não deve ser chamado de lixo. Então pizza não é lixo, chocolate não é lixo, bolo não é lixo. São apenas alimentos de baixo valor nutricional, mas que podem entrar sim no contexto de uma alimentação equilibrada.